Olá, meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Juntos vamos conhecer a vida das pessoas mais interessantes, inteligentes e importantes da história. Mas antes de começar, eu gostaria de agradecer aos apoiadores do canal no Catarse. Se você também puder e quiser se tornar um apoiador do canal, o link do nosso projeto no Catarse é esse aqui e vai estar na descrição dessa biografia. As contribuições, por menores que sejam, me ajudam a manter este canal. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Nossa biografada de hoje é Ana Nery, a pioneira da enfermagem no Brasil. Durante a Guerra do Paraguai, Ana Nery prestou serviços voluntários nos hospitais militares de Assunción, Corrientes e Humaytá. Ela era chamada de mãe pelos brasileiros. Mais uma brasileira que vale a pena, conhecemos a história. Ana Justina Ferreira Nery nasceu em Vila da Cachoeira do Paraguaçu, Bahia, no dia 13 de dezembro de 1814. Casou-se aos 23 anos com Isidoro Antônio Nery, capitão de fragata da marinha que estava sempre no mar. E Ana acostumou a ter a casa sob seu comando e sua responsabilidade. Em 1843, seu marido faleceu a bordo do veleiro 3 de maio, no Maranhão. E Ana ficou viúva aos 29 anos. Criou sozinha os 3 filhos. Os 2 primeiros, Justiniano e Isidoro, tornaram-se médicos. E Pedro Antônio, militar. Em 1865, o Brasil integrou a Tríplice Aliança, que foi a união entre Brasil, Argentina e Uruguai para lutar contra o Paraguai. Os 3 filhos de Ana Nery, seu irmão e seu sobrinho, foram convocados para a guerra. Sensibilizada com a dor da separação, no dia 8 de agosto, escreveu ao presidente da província, oferecendo-se para cuidar dos feridos de guerra enquanto o conflito durasse. Seu pedido foi aceito e Ana partiu de Salvador para o Rio Grande do Sul, onde aprendeu noções de enfermagem com as irmãs de caridade de São Vicente de Paulo. Aos 51 anos, Ana Nery foi incorporada ao 10º Batalhão de Voluntários. Durante toda a guerra, prestou serviços nos hospitais militares de Assunción, Corrientes e Humaitá e tornou-se a primeira mulher enfermeira do nosso país. Apesar da falta de condições, falta de higiene, falta de materiais e excesso de doentes, Ana Nery chamou a atenção por sua dedicação ao trabalho como enfermeira em todos os hospitais que passou. Ana montou uma enfermaria modelo em Assunción, capital paraguaia, sitiada pelo exército brasileiro. Entre os doentes que Ana ajudou a curar, estava o menino paraguaio Tahiti, que se arriscou e foi ferido para ajudar um militar brasileiro. Durante a guerra, Ana Nery era chamada de mãe, não só por seus três filhos, mas por todos os brasileiros feridos. Após quatro anos, em 1870, quando a guerra terminou, Ana voltou ao Brasil e trouxe com ela três crianças que tinham ficado órfãos na guerra. Ana Nery foi homenageada com a Medalha Geral de Campanha e a Medalha Humanitária de Primeira Classe. Dom Pedro II, por decreto, lhe concedeu uma pensão vitalícia. Ana Justina Ferreira Nery faleceu no Rio de Janeiro no dia 20 de maio de 1880. Carlos Chagas batizou com o nome de Ana Nery a primeira escola oficial de enfermagem no Brasil, inaugurada em 1926 no Rio de Janeiro. O dia do enfermeiro é comemorado na data do aniversário de Ana Nery, 20 de maio. Termino essa biografia com uma frase dita por Ana Nery, quando existe amor, é mais fácil passar pelo sofrimento. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe com seus amigos. Lembrando que o canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana, em vídeo no YouTube, em áudio no Spotify ou na sua plataforma preferida de podcast. Estamos também no Instagram e no Twitter. Até a próxima história.